Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom galera, nessa videoaula a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver aonde a gente faz o download do MKout, que algumas pessoas podem ter dúvida nessa parte aí do download, então nessa videoaula eu vou mostrar pra vocês como a gente faz o download do MKout, beleza? Bom, primeiramente, vou acessar o Google, do Google eu vou digitar aqui o MKout, tudo junto assim ó, aí vai cair aqui ó, tá vendo ó, download, caindo nessa opção, tá aqui, né, algumas informações sobre o conteúdo do MKout, tá vendo aqui ó, www.mk-out.com.br barra iso barra mk-out.iso, só clicar aqui, já vai ser executado o download, então aqui você já vai tá baixando o conteúdo do MKout compactado em imagem iso, se você vai pegar essa imagem e vai instalar em um pc, pra você montar o seu sistema MKout, simples, clique duas vezes, coloca o cdzinho de instalação lá, pronto, você já vai gravar a imagem iso do MKout para um cd ou dvd, feito isso você vai pegar e vai iniciar o seu computador, iniciar pelo boot do cdrom, né, ou dvd, e assim a gente vai dar continuidade ao conteúdo de instalação, tá? Então é muito simples, vem aqui nessa tela, nesse site aqui ó, pega aqui o conteúdo aqui do site, baixa o MKout, pra você seguir o passo a passo aí da instalação na próxima videoaula, beleza? Bom galera, vamos aguardar aqui ó, aqui o legal é o site, esse site é oficial da MKout, né, tenho várias outras informações aqui ó, MKout, arquivos manual, aqui ó, tem um manual em pdf, pra quem tem dúvida sobre alguma coisa sobre MKout também, tá? Então o manual tem algumas páginas aí, deixa ó, tem 28 páginas, tem bastante conteúdo, tá bem formatado o conteúdo aqui, tá? Bom galera, se você seguir esse conteúdo aqui, creio eu que você consegue aí fazer a instalação manualmente, tá? A instalação é muito simples, muito fácil, tá? Não tem segredo, é só você ler o que você está fazendo, né, aí você consegue fazer a instalação dentro de uma máquina aí, dentro do PC que você vai manter como configuração padrão pro seu servidor, tá? Ou se você quiser fazer um teste, pode configurar também, né, o MKout em uma máquina virtual. Eu vou aqui, enquanto ele faz o download ali, aqui no meu VirtualBox, a gente tá zerado aqui, então não tenho nada aqui ainda, o que que eu vou fazer? Vou criar algumas instalações aqui, por exemplo, do Mikrotik, depois o MKout, já tô mostrando a imagem dele aqui, vou deixar ele por aqui, e a gente vai fazer a instalação do MKout também. Eu vou fazer a instalação do Thunder também, não sei se vai rodar aqui direito no VirtualBox, mas espero que rode legal, então eu vou instalar esses três sistemas aqui, pra gente simular umas configurações interessantes, que é a configuração de interligar esses sistemas junto ao Mikrotik, tá? Então por enquanto tá zerado, não tem nada ainda, vamos lá voltar aqui no download, tá concluindo o download, vou esperar concluir aqui o download, por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês a imagem em ISO compactada, tá? Vou minimizar aqui, ó, ao concluir, beleza, vou pegar e arrastar o meu desktop, botão direito, propriedades, aqui ó, tá vendo? Disque imagem file ponto ISO, então é uma imagem ponto ISO, tá? Tá aqui, mais informações, detalhes sobre a imagem, tamanho do arquivo, 380 megabytes, então é um arquivo pequeno aí, dá pra você instalar no CDzinho, dá pra você criar um pendrive pro boot, pra você fazer esse sistema aí, já instalar via pendrive também, então, aqui no manual, pessoal, voltando, tem várias informações referentes à configuração do sistema, tá? Pessoal que tiver dúvida, e quiser ler isso aqui com calma, pode ler que você vai com certeza vai conseguir fazer aí, funcionar o seu sistema MK-Alt. Pessoal, temos aqui outro PDF, né? Seja bem-vindo, estamos trabalhando sempre, tal, 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 tem algumas informações. Aqui mostra uma tela padrão de hotspots, não aconselho muito utilizar essa tela, não, deixa eu ver se é a tela do hotspots aqui. Ah, não, 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 aqui é a central do assinante, então, o interessante do MK-Alt também é que ele tem a central do assinante. Se você utiliza o MK-Alt e não sabe os recursos que tem no MK-Alt, eu acho legal que você pode pegar esse manual aqui, ó, e dar uma lida nele, tá? Tem passo a passo aí, bastante coisa, né, sobre o MK-Alt, pra você tá aprendendo a cada dia que passa, e deixando o seu MK-Alt, o seu servidor, de uma forma bem melhor aí, né? Porque essas configurações aqui, pessoal, já é uma configuração que você vai aprendendo dia a dia, mexendo, configurando, fazendo alteração, tá? Então, tem muita coisa aqui, né, que manual Leandro, tem aqui, ó, o 0 MK-Alt deles é a versão 1.0, pô, o cara é miliano, esse Leandro César Souza aqui, ó, interessante, né? Então, aqui, ó, que legal, ele montou uma pequena estrutura, que eu acho bem interessante essa estrutura, na verdade, né? Aqui é o seu link de internet, né, chega aqui no Microtech, aqui você tem uma saída, um sistema de cache, né, com proxy aqui, a sua rede sai aqui, pra sua torre, em bridge, com os seus clientes, com as suas antenas, e aqui você tem o MK-Alt. Então, essa é uma topologia basicona, simples, onde você pode utilizar aí, né, a implantação do seu MK-Alt aqui, ó, tá? Então, se você seguir essa estrutura, você consegue exatamente deixar a sua rede configurada de forma correta, tá? Então, essa é uma estrutura real que você deve utilizar aí, quando você for instalar o MK-Alt aí, né, dentro da sua rede, dentro do seu provedor, beleza? Tem bastante coisa, né, bastante coisa interessante, na verdade, né? Olha ali, tem... Pô, detalhou bastante coisa aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Curtir, tem bastante coisa simples de você estar aprendendo, né, galera? Agora, olha isso aqui, pessoal, que coisa show de bola, olha lá. Aí, deu mancada, né? Essa página não foi encontrada. Aí, é embaçado. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Aqui é mais um download, não, não vou executar, que eu não sei o que é esse aqui, hein? Programa que solta todos os drives do Windows e PC. Bom, não quero saber desse programa. Ah, montar um provedor. Vamos ver o que é que tem aqui, galera. Legal. O conteúdo aí, formatado aí. Beleza. Aqui, ó. Essa parte aqui, galera, é do início. Quando o pessoal começou a trabalhar com o microteak, que não queria comprar routerboard, não queria gastar dinheiro com o equipamento direito, assim, pra manter o sistema legal, montava um PC AP. O que seria o PC AP? Pessoal, camarada, pegava uma placa mãe, processador em memória e um HDzinho, ó. Pode ver que é um HD IDE. Colocava dentro de uma caixa, aquelas caixas de luz mesmo, né? Com blindagem, emborrachada e tal. E colocava algumas placas de rede. Aí, ele instalava o sistema microteak. Colocava umas placas da D-Link, que outras placas aí pra trabalhar o Wi-Fi. E aí, pessoal, olha como ficava. Ficava uma caixa hermética, na verdade, com um sistema rodando lá dentro. Aí, dessa caixa, dessas saídas de rede, ele mantinha um cabo, levando pras antenas. Olha o tempo. Olha só. Usava-se antena omnidirecional, e essas de grade, que é tudo 2.4 GHz. Então, desse modelo de documento, pra hoje, evoluiu muita coisa, né? O pessoal já usa muito equipamento 5.8. Saiu muita coisa. Essa parte de frequência 2.4, praticamente, ninguém tá mais utilizando, né? Utilizava esses cabos aqui também, ó. O RG, e o RG, o RG58 e o RG213, né? Então, aqui tem as especificações desse cabo, né? Bom, é uma coisa interessante. Isso daqui no início, que eu tava aprendendo a mexer com o microchip, eu olhei bastante, aprendi bastante coisa por aqui também no início, tá? Aqui já é coisas de rede, como montar um cabo cross, um cabo normal, um cabo direto. Então, é um manual legal pra quem tá aprendendo, né? Pra quem tá entrando agora nesse ramo aí. Aqui já vem a instalação do microchip, que tá aqui documentado também. Interessante isso, né? Mas, aqui, o Inbox, muito show de bola, curti pra caramba esse conteúdo. Bom, é isso, galera. Aqui tem bastante informações interessantes aí, ó. Hotpots aqui, ó. Do... Pra utilizar aí, o sistema do MK-Alt, suporte, tem alguns arquivinhos aqui, punch, template hotsite padrão, show de bola. Então, é isso aí, pessoal. Quanto custa ter um MK-Alt? Vamos lá. Sobre o sistema, vocês podem ler melhor sobre o sistema aqui, tirar suas dúvidas, ver como funciona, com qual sistemas ele consegue integrar aí, tá? O que mais que eu posso te falar? Olha quanto custa, pessoal. R$ 49,99. R$ 50,00. Promoção por tempo limitado. Olha aqui, ó. Você pode montar um i3, né? 2.8, com 4GB de memória, fica show, tá? Ou isso pra rodar em 64 bits. Pra 32 bits, olha só. Dual core, 1.8, 2GB de RAM. E é isso aí. Tá rodando, show de bola, o MK-Alt. Quer comprar licença? Clica aqui em comprar. Você vai ser encaminhado aqui, pra esse site aqui, ó. Tá vendo lá? R$ 50,00. R$ 49,90. Faz aqui o seu cadastro, aqui direitinho, a pessoa física, forma de pagamento, boleto, cartão, transferência bancária. Galera, só escolher a forma de pagamento aí. Efetuar o pagamento, você vai receber no seu e-mail aí, tá? Tô fazendo aqui um merchan do MK-Alt, porque é um sistema que eu considero como bom pra caramba pra quem tá trabalhando como um provedor de internet. Se vocês lerem um pouco aqui no fórum, tem várias pessoas que curtem o conteúdo, né? Não é a tua que cresceu pra caramba esse sistema no Brasil. Muita gente conhece ele. E muita gente trabalha com ele também, tá? O legal dele é que você consegue gerenciar, né? Os seus pagamentos via Gerencianet, que é um módulo que você vai configurar dentro do MK-Alt, né? E esse módulo aí, você vai ter os boletos lá dos seus clientes, tudo atualizado certinho, tá? O Gerencianet é uma autoempresa, só que ela é integrada junto ao seu MK-Alt. Beleza? Bom, galera, é isso aí. O vídeo de aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!